Marcelo Felmanas é o fundador da 6F, que é uma das marcas que mais bom gosto tem. São linhas que são desenvolvidas nos melhores fabricantes de todo o mundo, trazendo essa qualidade aqui para o mercado brasileiro, atendendo os anseios dos lojistas de alta decoração. Obrigado, obrigado pelo elogio. Mas é isso, a gente traz uma linha bem grande que a gente vê nas melhores lojas de decoração espalhada pelo Brasil inteiro. Eu percebo que você está com uma coleção nova, uma linha mais arejada. Conta para nós o que foi que a 6F desenvolveu de novo esse ano, esse segundo semestre. A gente traz sempre muito lançamento, agora para o segundo semestre trouxemos mais de 400 lançamentos. Então, muita porcelana, trouxe uma linha de cestaria muito bacana, uma linha de imóveis complementares, umas poltronas pequenininhas, mesas, bandeja. É um leque bem grande assim, que complementa desde a loja de decoração, a loja de presente, e coisas com preços muito acessíveis também. As lojas de imóveis também? Também. O nosso forte, na verdade, nossos principais parceiros são as lojas de imóveis. Vamos deixar o endereço eletrônico da 6F para você que está nos assistindo, que é www.6f.com.br. É importante falar que a 6F tem a representação exclusiva da Richard Gnore aqui no Brasil. Também. Nós que distribuímos para todo o Brasil, fica muito honrado a Richard Gnore, que é a principal marca italiana. São 280 anos e é uma das porcelanas mais importantes para a mesa aposta. E aí